Um veículo transportando uma tonelada de camarão com diversas irregularidades no transporte e também na nota fiscal foi abordado na manhã da última sexta-feira pela fiscalização móvel da Secretaria de Estado da Fazenda na BR-316, em Teresina. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado foi acionada para averiguar o material. Márcio Chaves, que é fiscal da ADAP, diz que o veículo transportava o pescado sem refrigeração e, assim, o veículo teve que ser encaminhado ao posto da tabuleta para averiguação. Na nota fiscal, a origem constava Fortaleza com destino a Picos, mas ele diz que foi identificado desvio de rota, já que a carga foi abordada na entrada de Teresina. E, segundo ele, essa é só uma das irregularidades, já que o camarão apreendido não tinha selo de certificação sanitária. Para realizar o transporte de alimentos de um estado para outro, é necessário que o produto tenha certificado sanitário, o SIM ou o CIF. Diante das irregularidades, foi lavrado o auto de apreensão e a destruição do produto, além da aplicação de multa de R$ 800,00, o FIH, que equivale a R$ 3.616,00. A gente está vendo aí nas fotos a imagem da destruição desse material que foi apreendido. A gente está vendo aí nas fotos a imagem da R$ 800,00.